Peço a palavra para discutir o projeto, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª pela homenagem de conceder a palavra e peço aos colegas de plenário que façam a derrubada do parecer da Comissão de Justiça, tendo em vista que não há vício de iniciativa, que a competência da Casa legislar e regular a matéria dessas concessões e a necessidade de fazermos um bom debate se dará pela tramitação do projeto. Peço voto não ao parecer da Comissão de Justiça.